E aí meus amigos, eu sou o Bruno e cheguei para um novo vlog aqui no nosso canal, e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein, eu espero que sim, aqui desse lado, pessoal, as coisas estão bem, e o vlog de hoje é um vlog muito, mas muito, mas muito esperado, e graças ao Vitor, esse dia chegou, calma, que eu já vou contar para vocês a história, hoje vai ter um encontro surpreendente aqui no Aves e Criar, e também, pessoal, olha só, já estou até exausto aqui, porque eu estava carregando um monte de saco de ração, porque hoje é dia de manejo também das rações lá de cima, olha só, a filhotada ali, piano, para você que é inscrito, muito obrigado, para você que chegou agora, inscreva-se, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar, deixa o like para dar aquela fortalecida, e vamos começar, pessoal, pelo início, aqui está o nosso Barcelona meu, que foi um baita de um presente do Adriano, e ali atrás está o Floquinho, que foi um baita de um presente do nosso queridíssimo Guto, e desde então, pessoal, eles estão aqui há algum tempo, e eu sempre estou falando, gente, calma, que a fêmea vai chegar, nos vlogs anteriores, eu falei que, poxa, estávamos muito perto desse dia chegar, e esse dia, pessoal, finalmente chegou, graças ao Vitor, temos duas fêmeas aqui na criação, calma, que vocês já vão conhecer, ou melhor, vamos lá conhecer agora, e daqui a pouco a gente vai ver como será esse encontro, e durante o vlog de hoje, pessoal, teremos também uma despedida, mas calma, vocês vão entender que ela se justifica em muito, sem mais delongas, já deixa eu mostrar para vocês aqui, as recém-chegadas do Aves e Criar, olha só como elas estão lindas, pessoal, são duas fêmeas de calopsitas albina, e essa daqui é albina mesmo, porque reparem o olhinho dela, vocês estão vendo só, é bem vermelhinho, elas estão um pouquinho assustadas por conta da viagem, elas acabaram de chegar de Itatiba, pessoal, já vamos condicionar ela em um localzinho melhor, ela está aqui tomando um solzinho, olha só, um solzinho da tarde, não está tão forte, eu que estou transpirando muito, porque eu estava carregando bastante peso, mas elas estão se acalmando aqui, a gente já vai condicionar elas em um lugar bem melhor, deixa eu contar para vocês. Olha lá, vocês estão vendo, pessoal, temos duas fêmeas de calopsita, a gente tarda, mas não falha, mas de verdade, não seria possível se não fosse o Vitor, e aquelas duas mocinhas ali, tem uma história que começou lá atrás, no campeonato do ano passado da FOB, quando eu estive lá, eu tive a honra de conhecer o Vitor, ele é assim, é uma pessoa incrível, tem um coração gigante, ele acompanha tudo aqui do Aves e Criar, há pouco eu estava trocando ideia com ele, e literalmente, pessoal, ele sabe de tudo, tudo mesmo, eu fiquei até impressionado, eu falei, rapaz, você sabe mais do que eu, e assim, lá, quando eu encontrei ele, ele falou, Bruno, eu vou te dar duas calopsitas, até então, a gente estava procurando uma forma de ir buscar, não tinha estrutura, isso e aquilo, não era o momento, aí, pessoal, tendo os dois calopsitas aqui, ele me chamou de novo e falou, Bruno, eu tenho duas fêmeas aqui, você quer para você de presente? Eu falei, poxa, sério? Ele, sério, só não sei como eu vou levar para ti, eu falei, não se preocupa, eu vou buscar, ele me passou o endereço certinho e fui buscar, e nisso eu perguntei, rapaz, você tem espaço para criar ganso? Ele falou, tenho, Bruno, aí, pessoal, por isso que eu falei que hoje nós teríamos despedida, vocês sabem que nós temos o nosso primeiro lotezinho de gansinho, que já estão grandinhos ali, vocês estão vendo, e sexados, aí eu falei, eu vou levar para você uma feminha de ganso africano, que é uma das filhas da Buffy, com o nosso Golias, aí estava tudo certo, aí a Larinha falou, poxa, papai, por que você não leva logo dois para ele, assim o gansinho não fica sozinho? E aí, pessoal, eu levei, além da feminha que eu tinha dito, um machinho também, poxa, na hora que ele chegou lá, ele ficou muito feliz, olha só, vocês estão vendo, aqui é a foto dele segurando os gansinhos, ele falou que vai tratar com muito amor, com muito carinho, então eu tenho certeza que foram levar alegrias para outros lares, da mesma forma que as calopsitas chegaram aqui, para trazer muitas alegrias para nós também. Vamos agora fazer o seguinte, vamos colocar ela em uma outra gaiolinha maior ali, e chegar lá perto para ver como que será o primeiro contato deles. Antes disso, Vitor, muitíssimo obrigado pela honra de conceder essas calopsitas aqui para a gente, você sabe que aqui será tratado com muito amor e carinho, e eu já estou contando em segundos para ver os filhotes. Vamos lá trocar elas de gaiola agora. Olha ali, elas saem ali tomando solzinho, aqui ficou então o nosso machinho de buff, uma fêmea da buff e dois machinhos de africano, da baia dos africanos mesmo, olha lá como que eles estão bem granões. Esse daqui é o machinho da buff. Ó, eu preparei essa daqui para pôr as calopsitas, pessoal, a princípio é um pouquinho maior, e dá para a gente colocar o primeiro contato. Deixa eu pôr água, comida e já pôr elas aqui, vou mostrar como vai ficar. Prontinho, olha só, já preparei tudo aqui, ó, coloquei papel craft no fundo da gaiola, água fresquinha, coloquei o mix de semente ali para ele, semente premium da Peja, olha lá pessoal, que semente top, vocês estão vendo? Agora, antes da gente fazer esse encontro, vamos lá, vamos olhar bem para as duas e ver se tem alguma diferença que vocês consigam identificar para a gente saber qual é qual. Olha só. Se você ver alguma diferença entre essa e essa mocinha aqui, ó, comenta aqui embaixo, porque eu particularmente não consegui identificar ainda. Mas enfim, pessoal, já vimos, agora vamos levar lá e ver como que será a reação dos dois. Ó, elas são ariscas, não são calopsitas mansa, mas para o nosso manejo reprodutivo é a melhor opção mesmo. Vamos colocar ela aqui em cima. Deixa eu ver se eu posso. Já posicionei, olha o Bartolomeu. Ele ficou todo e todo, ó. Ó o Floquinho lá também. Não sabe esconder a emoção. Elas estão um pouquinho assustadas, mas ó, ele já está comendo, isso é um ponto bem positivo. Ó o Floquinho querendo ir para lá. Eita, o Bartolomeu deu uma bicadinha nele ali. Elas vão ficar aqui provisoriamente, tá bom? Só para eles manterem esse contato visual, para eles se conhecerem certinho. Aí depois a gente faz o encontro deles. Siga aqui observando, pessoal. Eu acredito que se tivesse colocado as sêmeas junto com eles, não teria problema nenhum. Calopsita, contrário de Rosela, eles não são tão territorialistas, sabe? Eles se dão muito bem em colônia. Inclusive, esse daqui é um dos projetos que a gente vai tentar estartar aqui, ó. Começando com esses dois casaisinhos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas, nunca se sabe, né? Pode ser que tenha um atrito. Então é importante primeiro ter esse contato visual. E aos pouquinhos a gente vai unindo eles. Olha só. Eles vão ficando aqui por enquanto. O Bartolomeu já está mais empolgado do que tudo. O Floquinho já está mais tranquilinho ali. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Dar uma espiadinha nos gancinhos e também no ninho dos agapões. Eita, agora ele chegou no ápice da empolgação. Olha lá, começou. Se você tem calopsita aí na sua casa, diga se ela não está assoviando nesse exato momento. O Bartolomeu se empolgou. O Floquinho está aqui, só comendo. Vamos agora, pessoal, dar uma olhadinha nos nossos gancinhos, bebezinhos. Olha como eles estão. Opa! Deu uma tropeçadinha ali, mas está bem espertinho. Logo, logo, já dá para a gente levar ele de encontro com os outros. Só que os outros estão um pouquinho maiores. Por isso que eu estou esperando um pouquinho mais com esses bebezinhos aqui. Olha só, continua a narração. Molhadinha, inicial. E já estão bem espertinhos. Aqui desse lado, o Chuy e a Tree estavam ali comendo uma sementinha. Vamos esquecer para não levar nenhuma bicara e vamos ver se tem alguma coisa. Peraí, Tree. Calma, Tree. Calma, seu nervosinho. Gente, eu juro que eu estou tentando chegar lá, tá bom? É que a Tree vocês conhecem. Olha, ela está bicando o celular. Está dando para ver alguma coisa? Ah, eu consegui ver. Olha lá. Não tem nada de ovo ainda por enquanto. Mas seguimos aguardando ansiosamente. Olha, vocês vão deixar a calopsita passar na frente não, né? Chegou fêmea. Essa calopsita acelerava com o ovinho, viu? Olha lá, mais um pouquinho das recém-chegadas. Olha como elas estão bem tranquilinhas, pessoal. Essa daqui, eu estou percebendo que ela está querendo dar uma bicada no meu dedo. Ela faz assim. A outra é mais tranquilinha, é mais na delas. Estava ali, terminando de comer sementinha, bebeu água, estava coçando as pelinhas. E o Bartolomeu, estou escutando? Não para. Está ali a todo vapor. Daqui a pouco a gente volta aqui para dar mais uma espiadinha. Agora, pessoal, vamos aqui em cima para a gente fazer o manejo da ração. Vocês vão entender, porque no comecinho do vlog eu estava transfirando bastante. Olha o tanto de ração que eu estava trazendo. Olha, vamos chegando aqui e já vamos pegando alguém no flagra. Olha isso, olha isso. Gente, cada bicada que ele dá é 50 grãos de milho que ele manda para dentro do bico. Vocês estão vendo? Olha o Pascual. Quero até ver a salada que vai ser. Mas o objetivo, olha só, é misturar esse farelo aqui. É farelo de trigo, farelo de soja, farelo de milho com um pouco de milho também. E lembra que eu falei que o nosso Zemus precisa de uma proteína diferenciada? Olha só, a gente mistura ração de coelho, que tem 12% de proteína. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Tantarã, proteína. Aqui, olha. 12% de proteína. Gente, eles estão fazendo a festa. Aí a gente já deixa tudo misturadinho aqui, porque facilita muito o manejo. Mas antes de misturar, chegou a hora de abrirmos a nossa cartinha. Olha só, para você que quer enviar uma cartinha para você criar, nossa caixa postal está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Manda aqui, vamos... Vai ser uma honra poder compartilhar as suas obras de artes aqui com toda a família do Aves e Criar. Vamos ver... Não tem nada, tem um papelzinho aqui. Vamos ver quem nos enviou essa daqui. Olha só. Quem nos enviou essa daqui foi o Fabrício, e é uma carta. Olha só. Bruno, tudo bem? Me chamo Fabrício, moro na cidade de São Gonçalo, do Rio Baixo, Minas Gerais. Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Quero agradecer por cada aprendizado que pôde adquirir nesses anos todos. Você é um rapaz muito trabalhador e com uma ótima energia. Não tenho espaço para criar todas as aves que eu queria. Também não tenho não, viu? Mas vamos que vamos. Mas hoje tenho um marreco de... Um marreco Carolina e um garnizé sedosa do Japão. Mais para frente quero adquirir uma fêmea para ele. Hoje crio essas duas aves porque pude conhecer essas aves através do seu criadouro. E com o passar dos anos poder adquirir o meu pequeno plantel. Quero que saiba que você é uma inspiração para todos que gostam de animais. Hoje sou farmacêutico, pois meu sonho é ser veterinário. Pois a paixão pelos bichos são demais. Enfim, parabéns pelo trabalho. Saiba que todos os sorteios que você posta eu participo. Não por ganhar algo, mas para poder contribuir um pouco para ajudar esse lindo trabalho que você faz. Obrigado por tudo, por sempre levar um pouquinho da sua alegria para as nossas telinhas. Que Deus te abençoe sempre que você continue sendo esse rapaz maravilhoso, inteligente. Obrigado por tanta criatividade e tanto amor pelos animais. Esse seu trabalho faz com que possam surgir outros criadores com a finalidade de cuidar e preservar a vida animal. Poxa Fabrício, muito obrigado eu por cada uma das palavras. E olha só, tudo na nossa vida tem um momento certo para acontecer. Você hoje é formado, é farmacêutico. E se você quer ser um veterinário, vai lá rapaz. Vai ser desafiador, mas arregaça as mangas, vai para cima que eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender. Mais uma vez, muito obrigado. E agora pessoal, agora eu estava lendo a cartinha que eu estava escutando. Milho voando para tudo quanto é lado. Porque olha só, a bicharada está fazendo a festa aqui. Então, bora fazer essa mistura e já vou mostrar como é que vai ficar. Olha aí pessoal, terminei de misturar o primeiro pote. Olha o Amu, já se esbaldando ali. Gente, direto na fonte. Bom, vou terminar aquele outro ali e já vou mostrar como é que vai ficar. Para que academia quando se criáveis? Olha a minha cor pessoal. Mas de verdade, eu prefiro trabalhar tudo de uma única vez e depois ficar mais tranquilo o manejo. Porque já está pronto, é só pôr no coxo. Agora, essa trabalheira toda, com essas aqui, a todo instante. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Agora parou, agora é o macho que está cantando. Lembra, a fêmea faz essa vocalização que ele está fazendo e faz o estou fraco também. Está cantando lá longe. E o macho não faz o estou fraco, só faz essa daqui. Vamos lá pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Olha aí como ficou no final das contas, está vendo? Fica aqui, tudo misturadinho. E lembrando, o mix de fubazão, a ração de coelho, o milho, a ação que a gente dá lá embaixo, tudo você encontra na Peja Cereais, está bom? Entre em contato, eles têm o delivery, dá para entregar aí na sua região e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e dar uma atualizada. Tem esse ninho aqui, vocês estão vendo? Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ovos, que é aqueles ovos que nós estamos suspeitando de ser ovinhos de pata. Provavelmente é da Nina ou da Aparecida. Aqui ó, a nossa perua está lá embaixo, ela está com, olha lá pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ovinhos aqui. Vamos pensar, da última vez que a gente olhou, provavelmente tem outra perua botando aqui também, vamos ficar esperto nisso. Agora vamos ver se vai ser aprovada, apesar que enquanto eu estava lá misturando, eles estavam comendo tudo, eu acho que eles nem estão com fome. Agora, ai, o galo já está aqui pegando minha perna, ai galinho, ai, isso de corde é galo. Olha o Zemuzinho, já está comendo ali, vou pôr um pouquinho aqui também. Aê, sempre cabe um pouquinho, fala aí, o papo laceia. Olha lá, de boa aí comendo. É três dessa daqui de manhã e três da tarde, pessoal. Pensa nos bichinhos. Pronto, terminamos ali lá de cima, gente do céu. Estou com a ração para tudo quanto é lado aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha nas recém-chegadas. Olha lá, já estão ali trocando os olhares agora, está vendo? Já está explorando todos os lados, já não está mais tão quietinha igual estava na hora que chegou, pessoal. Ele está doido para fazer esse encontro. Calma, Bartolomeu. Logo, logo vocês estarão juntinhos, eu prometo. Acho que ele ficou muito mais empolgado em relação a ele. Tudo tem a ver com a idade também, né? Nós sabemos que o Flaquinho é mais novinho, o Bartolomeu já é um senhor calopsita, formadão. Agora mudando de calopsita para cisne, eu estou aqui, pessoal, fazendo um teste para ver qual tipo de planta aquática mais agrada os nossos cisnes. E eu percebi o seguinte, água pé, eles adoram muito. Agora o alface d'água, eles não gostam muito não. Olha só, esse daqui eu joguei, vai fazer uns dois dias e está ali. Agora joga um água pé para você ver, mas não sobra nem a raiz. Olha lá, vocês estão vendo? O água pézinho está ali pendurado. Olha o Belo. A Bela está na maior preguiça do mundo. Vamos ver o ninho, olha lá como que está. Está um pouco mais mexido. Já estou vendo que está começando vir também palha para dentro do lado. Só botar. Vai lá, tenha fé, bota. Olha o Sandezinho Júnior. Estão aqui de boa. Vem uma novidade. A fêmea de Toulouse, eu achei que ela ia entrar em choco, pessoal. Mas ela me enganou, eu acho que vai entrar nos próximos dias. A gente segue aqui, olha, tomando cálcio. Ela ainda está bem fraquinha porque ela entrou em postura. Eu fortifiquei a ração, diminui milho, coloquei mais ração. E estou turbinando com a farinhada CC2030 da Biotron. Para a gente ver se dessa forma dá certo e se não vai acontecer mais. Aqui está o nosso Golias Lingol. Ele estava lá no ninho. Eu fui chegando perto e ele foi se afastando, pessoal. Os Spotbills hoje estão desse lado. Cada dia eles estão de um lado. Eles sabem ir e voltar, então eu já nem ligo mais para isso. Olha só, esse daqui é o Aguapé. Esse daqui eles adoram. E falando em Aguapé, olha ali. Eu acho que agora acertamos, hein? Depois de seis meses, praticamente, conseguimos chegar em um ponto de equilíbrio onde ninguém mais coma as nossas folhinhas. Olha, desse lado está aqui o nosso Mustang. ó, 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 fazendo a reverência. Gente, o que será que isso significa na linguagem do incisneinho? Direto eu apareço aqui e ela faz isso. Aqui está a nossa Lelezinha. Não, não é a Lelezinha nada. Vai pensando que a Letícia... Vai, você ia levar uma bicada de graça aqui agora. Ah, agora aqui é a nossa Lelezinha. As pombinhas de leque, que lindas que elas são, pessoal. Olha o Lequezinho. Está bem formadinho. Mais fofa, né? Precisa fazer um ninho para elas, viu? Dá um jeito de fazer um negócio bem bacana para elas poderem modificar. Ó, os periquitinhos estão lá em cima. Vamos ver as roselas. Ó, uma rosela está ali. O outro está aqui em cima. Uma outra está pendurada ali. Cadê? Aí, ó. E a outra está ali atrás. Enquanto eu estava aqui, ó, olhando as roselas, eu estava escutando. Olha aqui, ó. A braveza que ele está. Vamos entrar aqui, pessoal. Será que ele vai me dar uma brisca? Ai! Quase que ele ficou medido. Que coisa, não? Que isso, rapaz? Vamos ver se eles estão vocalizando. A carinha dele. Olha lá, gente, de verdade. Aqui, se a gente tirar esse pescoço dele, olha só. Essa parte aqui não vai lembrar por conta da cauda aqui. Mas tirando essa parte da cauda e tirando a cabeça, lembra o corpo de um ganso africano comum. O que eu acho muito louco neles é o olho. O olho é bem grandão. E em relação ao tamanho da face deles, quando a gente compara com outro tipo de ganso, por exemplo. Ó, aqui dentro ele ficou mais tranquilo. Não veio mais bicar, não. A feminha está de boa ali no laguinho dela. Não quer guerra com ninguém. Vamos ver como estão as coisas aqui. Hoje, ó. Olha lá. Abriu postura de novo. Logo, logo a gente vai fazer a ovoscopia nos ovos que estão na incubadora. Eu vi que eles estavam nadando muito, fazendo a dancinha do acasalamento. E isso é um ponto bem importante. Olha só a oveira dela como está bem baixa, pessoal. Aqui desse lado, olha só a fêmea. Está mais próxima desse macho. Depois que nós fechamos ali, ó. Era por ali que ela via o lado de lá. Acabou esse desentendimento. E no final das contas, eles estão ficando bem juntinhos. Olha como ele está bonitinho. Parece que ontem era um bebezinho, né? Já nem lembro mais como que era. Precisamos renovar. Só que a Bela e o Bela ali estão de rosca, não sai? Eita, como ele está brabo. É, Zóia Azul. Isso significa que vai vir filhotinho agora? Ó, ó, ó. Olha isso. Eita, como ele está bravado. Olha o olho, que lindo, gente. Perfeição, né? Só falta esse ganso criar aqui para a gente bater a meta de ganso do ano. Mas se Deus quiser, pessoal, logo, logo, esse momento vai chegar. Durante essa semana, vamos fazer ovoscopia aqui nos ovos que está lá no trabalho. E o resultado, com fé em Deus, será surpreendente. E é nesse clima de novas calopsita que eu me despeço de vocês. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por completar a nossa família. Um beijo a todo mundo que acompanha a saga do Ovos de Criar. Um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!